Mande um avião de cruzeiro, qualquer cano, pegar a moça imediatamente. Momentos de sofrimento e desespero foi o que o governador Gladys Cameli viu no Hospital Geral de Feijó. O que me dói é que eu não consegui resolver o problema da saúde, mas eu estou fazendo tudo que posso. E vocês têm razão, porque não aguentam mais esperar. Aí a responsabilidade é minha e assumo isso aí. O governador Gladys Cameli visitou o Hospital Geral de Feijó e colaborou com a jovem de 18 anos, que estava com a gravidez de risco e precisava ser transferida para a Cruzeiro do Sul. Grávida de 9 meses, a jovem dava entrada no Hospital Geral de Feijó, quase que simultaneamente à chegada do governador do estado. Gladys Cameli fazia uma inspeção na unidade nesta quarta-feira. Algum tempo antes, Cameli falava para a plateia de servidores públicos sobre os desafios da saúde em sua gestão. Vocês não sabem o quanto eu tenho lutado para resolver o problema da saúde? Parece uma guerra, lá em uma guerra da saúde de gato e cachorro, como coisa que a culpa fosse da Mônica, como coisa que a culpa fosse daqueles que querem ver, porque quem está pagando o preço é o povo, que está precisando de uma saúde de ele. Agora, por causa de uma meia dúzia de politiqueiros que eu não vou aceitar, porque eu vou resolver o problema da saúde, custa o que custar. Daqui dos próximos dias eu vou vir dar ordem de serviço para ajeitar aqui o Hospital de Feijó e não vou entregar só a estrutura física, não. Eu vou entregar ele funcionando com os especialistas necessários, porque a gente quer regionalizar a saúde. Na hora seguinte, na visita ao Hospital Geral de Feijó, se deparava com o desespero da família da jovem que precisava ser transferida, pois estava com a gravidez de risco. A jovem estava de saída em direção à Cruzira do Sul e enfrentaria mais de três horas de viagem. O governador, vendo aquela situação, não pensou duas vezes e mandou que a jovem fosse embarcada em seu avião, tendo em vista que Gladysson estava com a comitiva na cidade de Feijó. A intervenção rápida do governo deu melhores condições à jovem, que pouco tempo depois já estava no aeroporto de Cruzira do Sul e sendo encaminhada para o Hospital do Juruá. As ações do governo para o Hospital de Feijó não param por aí. Nos próximos dias, ele assina o termo de serviço no valor de 600 mil reais para obras de revitalização do Hospital Geral de Feijó. A intervenção no hospital faz parte de melhorias na saúde pública do estado do Acre. E quem agradece é a população de Feijó. Obrigada, Gracia. E quem agradece é a população de Feijó.